Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais a vez que eu ia perguntar, essa vez aqui mais um episódio, não sei se não mexe com essa sériezinha, né cara? Sim, cara, penúltimo EP também, vamos lá. Obrigado por assistir, cara, por deixar aquele likezão, não se inscrever aqui no meu canal, acho que vai ser muito importante, e também, cara, você vai se tornar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, né cara? Se não pudesse se tornar um membro, vai ajudar demais, vai ter acesso aí a todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena, ajuda demais aqui, 700 de 10 exclusivos, muito show. Todos os membros, obrigadão pela força, tá, vocês têm ajudado demais, um agradecimento mais que especial aí ao Gabriel, valeu, tá, por estar ajudando tanto o canal, de coração. E cara, bora lá? Exato, velho, foi muito, muito melhor, muito melhor pra esse apoio, incrível pra esse programa, pra agradecer. E sim, cara, sem muito mais delongas, mano. Manda aquela chinesinha então, e let's go. Ok, mano, vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Vai, eu digo de novo, peraí. Conta de novo. Posso? Pode. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Ele não faz nada, né? Uhum. Deu uma entregadinha ali, né? Uhum. Um, dois, três. Um, dois, três. É, isso é verdade. Não mentiu. Enquanto a verdade não existe. Ele nunca ouviu falar, né, mano? Que o forte protege a si mesmo, mas o mais forte protege os outros, né, cara? Tá. 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 Cara, vou falar uma coisa pra você, mano. Esse discurso desse cara aí, mano, é... Aquela parada, tipo assim, do... Ah, a gente tem que eliminar os seres inferiores. Quem é coisa inferior a mim tem que ser eliminado. É bem... É. 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 Eu acho que ele não quer amizade, não, velho. Isso daí foi nem que serve, viu, senão assim, não é uma sua. Vai. É. Nossa, caralho, o ácido. Caramba. Sujo, né, mano? Ó. Achei que ele ia bicar a cabeça. Vou jogar boliche. Ó a respiração. Toma. Toma. Tracos. É outro patamar, né, mano? Que eles estão... Ah, mano. É. 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 Ah, esse daí foi o que... Segura o olho aquela vez na semana. É. 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 Ele tá motivadaço, mano. É diferente agora. Tudo que o cara tá falando ele vai usar contra ele. Tô usando só pra cegas Quanto jogador, né Quanto quem vê tua cegas Puta Nossa Puta, ele usar ele mesmo é foda Porque ele mexe forte pra caralho Caramba Nossa Tem alguém que tinha um poder desses De fio também Ah, tem vários A gente tá assistindo agora, tem uma É, o DC cai Mas esse cara não tinha sido salvo? Ah, acho que sim Ah Cara, mas você vê que ele soltou as linhas, mano Ele, tipo assim, facilitou pro mexe? Ah Mano, eu acho que não é ele, ué É, eu acho que é Ele falou Ah, o Skintedinho tá muito machucado Não deu pra usar Deixa eu pôr um bem maior Deixa eu pôr um bem maior E ele não pode nem, tipo E ele não pode nem, tipo E ele não pode nem, tipo Voltou E voltou ainda É, é, é ele mesmo Cara, se você quiser destacar essa moeda na cara do cara E fizesse um rombo dentro da cabeça dele, faria? Uhum Essa é a minha veste de um tal grupo Nossa, quebrou o dedo Olha Ai Caramba Nossa Toma Toma Joelhada na boca Pra quebrar os dentes, velho É disso que eu tô falando, mano Essa daí Só que parece que não afetou muito ele Ah Nossa Tá transformando ele em boneca Nossa Transformou ele em boneca, cara E agora? Sei lá Toma Caramba Eu perco, filho De baixo pra cima Nossa Deve tá uma lambança Esse bolso deve tá uma nojeira Então Como? Você vai dar uma explicação? Ou ele é apenas o homem é o homem? Não tem jeito Não Vai explicar aí Ah, isso é Uma faça automática Uhum Essa da patela Eu nunca vi, mano A gente fez isso na escola já A gente fez isso na escola já Você já mexeu o joelho assim também? Já? Não lembro, mano Mas eu não lembro É normal, né? Então O Felipe você vai fazer isso? Ele bate certinho Ele pegou o lanche ali e deu reflexo, mano O cara fazendo o maior cálculo, tá ligado? Ele mexe só em... Pô, essa Então Caramba, sumou no exórdio É um lanche gigante, filho Um lanche gigante, filho Das cabeças Três cabeças Ih Que que é isso? Jojo referências? Por quê? É a... Quase o nome da magia do... Do... Do Jojo, mano Os chicotes, tá ligado? Jojo da parte 2, tá ligado? Da parte 3 Uhum Eu não lembro qual que era Era Hermit Purple dele? Não sei Era, era parecido Nossa, quantas Cara, só que eu... Mano, só que eu tô falando O Mesh ainda não tá 100%, mano Não Porque ele tá falando assim, mano Tem um bagulho Ele tá usando uma roupa, tá ligado? Aquela roupa preta por baixo, mano Não sei se aquela roupa tem peso também Tá, já acabou com o boneco já Cara, isso aqui precisa de final? Não Porque tá muito bom, mano Aham Intuição é cagada, tenho certeza Suou, 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 rapaz Você sabe quem não soaria? Olha Olha, olha a farpa Eu sei muito bem, cara Tudo bem que eu trouxe o canal É claro, mas você sentia pronto Contra o teu espado Anime exclusivo Ele já dá muito, muito Grande pé Já foi, já Pau Um socão logo Eu nunca ouvi esse músculo É, ele vai cair com o cara Nossa, Fire Driver É Caramba Ai, tá, é Virou Virou que mete Se o vilão derrotar Tem o flashback dele Ah, mas esse cara É o grande vilão Da primeira temporada Não, não Eu não tô reclamando, não Eu tô falando que parecido Me lembra que mete Que mete sempre assim Sempre que o vilão morre Tem o flashback dele Tem, é Isso, né Nossa Caramba Caramba Não sei se Vinagre ou Olha Daí ele se revoltou Daí Ele se revoltou, né Tem como concorda É que talvez Pra rapaziada Que é da nobreza Faça mais sentido Esse pensamento, mano Porque se não tivesse A pirâmide A parte de baixo Da pirâmide Quem é que tá sentando A parte de cima Tá ligado É A questão é que a classe superior Não é bem menos Por isso que dá essa impressão É Mas se você vê Porcentagem Porcentual, né É Caramba Era só ela Quantas moedas Mais precisa Não sei Eu não lembro Mas esqueci Mas se você vê Não sei se você vê A parte de cima Mas se você vê Mano, eu gosto bastante dos personagens que você cuidar desse anime, mano. São vós. É engraçado, ela é toda apaixonada. Eu só queria esperar um pouco mais do menininho, tá ligado? É, eu achei que ele ia ter alguma. Ó, quem tá agindo aí. Um dia atrás de hoje. E? Nossa, acho que ele trocou de lugar. Quem trocou de lugar, cara? Ele deve ter trocado de lugar com o lance. Com o verdadeiro. Ó lá, o que eu disse. Como é que você falou o nome errado, né? Ah não, tá certo, esse que é o lance, na verdade. É, não é ele, né? Tava com a forma dele. Uma forma dele. Nesse, esse cara que tá financiando lá Ih, foca de cortar pão Nossa Eita Hannibal the Hannibal Nossa Caralho, esse episódio Mano, esse episódio foi muito bom Esse episódio aqui, mano, é diga-se no episódio final Se você quisesse terminar a temporada aqui E deixasse esses caras porque foi reing Da próxima temporada, esses dois aí Tava perfeito, mano Tava Cara, aqui foi bom, eu gostei Essa luta foi muito boa, cara 10, viu, velho Muito boa a luta foi Mas é isso, rapaziada Queria que eu deixe meu coração Deixa que eu deixe aquele like E comenta que esse episódio foi top, né, mano Uhum Isso, rapaziada, muito obrigado e valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial Para a lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal de pé, né, cara Exato, mano Cara Sem palavras, Gabriel Mano Uma lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial a você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara É isso, cara